A capital vai mostrar para a gente uma iniciativa muito bacana do Ministério Público Federal. O Ministério lançou uma campanha diferente. O projeto transforma as geladeiras que iam ser descartadas, jogadas fora, em estantes e livros. Olha que bacana. O Paulo tem todos os detalhes para a gente. Fala, Paulo Miller. Muito legal essa iniciativa do Ministério Público Federal, né? Muito bacana, né, Márcia? Até porque esses eletrodomésticos, né, que não seriam mais utilizados, estariam jogados em algum canto e agora ganham uma nova utilidade, né? Mas deixa eu mostrar para vocês. Já pensou você chegar num espaço desse, né, se deparar com uma geladeira, em vez de encontrar comida dentro, encontrar sabedoria, encontrar conhecimento? Então é justamente isso que o Ministério Público Federal está fazendo. E essa aqui é a primeira geladeira que vai ser entregue, a geladeira da Livroteca. Então são 10 no total que vão ser entregues a comunidades aqui de Florianópolis, que vão ter acesso a justamente isso aqui, ó. Uma biblioteca pública ao ar livre ou em centros comunitários, enfim, em locais onde o acesso à literatura, o acesso ao conhecimento, o acesso ao livro vai ser facilitado. Está aqui com a gente a Procuradora da República, a Daniele Escobar, para falar um pouquinho sobre essa iniciativa, né, Procuradora? Porque é uma ação muito bacana e que muita gente, a gente sabe, principalmente nas comunidades mais carentes aqui da capital, não teriam acesso a esses materiais, né? Bom dia. Oi, bom dia, bom dia a todos. Realmente essa é uma ação inédita do Ministério Público Federal. O que a gente procura é a maior integração do Ministério Público Federal com a comunidade do entorno, né? A Vila Santa Rosa, que é onde a gente vai entregar a nossa primeira geladeira, é nossa vizinha aqui na Beira Mar. Então, é o papel do Ministério Público, o cidadão, também é entregar um pouco de cultura, educação, integração social, empoderamento desses vizinhos, né? Essas geladeiras, elas estão sendo doadas pela CONCAP, que acaba recebendo esses materiais, e é todo feito um trabalho dela, né? Por exemplo, aqui foi feito um trabalho de grafite, que é o Rafael Lemas, ele que é um artista visual, um escritor, né, que acabou estampando, inclusive, com livros deles. Sim, o Rafael Lemas, ele foi convidado a pintar esse mural aqui, que também é da Vila Santa Rosa, né, no prédio do Ministério Público Federal e da Associação ao lado, né? E ele tem um livro, e o Caramujo foi o personagem do livro dele, que é esse aqui, que tá aqui na minha mão, estampou também a geladeira e tem referências no mural, né? A ideia é que a comunidade se envolva também nesse processo, né, de reformulação, de reconstrução da geladeira, para que ela possa se transformar numa livroteca. Esse projeto, ele é um projeto, ele foi construído e deve ser mantido a várias mãos, né? Então, assim como a gente tá entregando essa geladeira, que é como o CAP colaborou com a doação, que os artistas colaboram com a sua arte, a comunidade, ela tem que cuidar e tem que também abastecer essa geladeira com livros, né? É claro que a gente vai fazer esse acompanhamento do projeto ao longo do tempo e a arrecadação de livros é importante, por isso que eu convido a todos também a colaborarem, doando livros no Ministério Público Federal, livros infantos juvenis, para a gente abastecer essas geladeiras. Mas a comunidade também vai cuidar, vai se encarregar de devolver, ler e devolver. Vai funcionar como uma biblioteca mesmo. Um rodízio, né? Um rodízio. A pessoa lê, usufrui do livro, aproveita a leitura e devolve para que outro possa também fazer o mesmo, né? Certo. Procuradora, obrigado. Deixa eu conversar com ela. Eu vou errar o nome dela, gente. Eu já pedi desculpa pra ela. A Malin. A Malin. A Malin aqui da comunidade. Vem aqui também, ó. Eles que vão receber a primeira geladeira, viu, Márcia? Malin, queria que me falasse um pouquinho da importância dessa iniciativa pra vocês. Bom, bem antes da pandemia, eu já tinha um projeto que chama Ponto de Leitura. Que justamente é colocar... Eu chamo de gelateca, né? Colocar uma geladeira que foi inutilizada como uma biblioteca. E eu tinha essa ideia de expandir não só aqui pra Vila Santa Rosa, mas pra outras comunidades também. E conversando com uma e outra pessoa, a gente recebeu o abraço da Engie junto com o Rafael. E agora o Ministério Público também tá envolvido. E a comunidade também, né? Toda vai participar. E a gente espera que as crianças aproveitem bastante. E nosso principal objetivo é incentivar a leitura. Eu fiz o magistério a nível de segundo grau. E eu sempre gostei. Trabalhei há alguns anos numa livraria. E eu sempre gostei desse universo de livros. Sobretudo os livros infantos e juvenis. E agora inspirar todo mundo pra ler, né? Exatamente. Eu gostaria muito que isso fosse expandido pra todas as comunidades de Florianópolis. Deixa eu falar rapidinho contigo, que eu esqueci também teu nome. Tassir. 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 Todo mundo agora cuidar da geladeira. É, agora a comunidade tem que estar cuidando da geladeira e botando livro e... E vim ler, porque o principal vim ler, né? É, o principal vim ler. E depois da tecnologia de celular, tem que incentivar as crianças na leitura. Porque estão tirando muito o foco, né? Obrigado, viu? A gente vai aproveitar, viu, Márcio? A gente vai fazer uma doação aqui. A produção arrecadou alguns livros aqui, porque todo mundo pode colaborar. Todo mundo pode doar livros pro Ministério Público Federal. O Ministério Público vai encaminhar esses livros. Claro que o livro não é pra ficar lá na mão de uma pessoa só. A pessoa vem, como a procuradora falou, pega, lê, depois devolve, pega outro livro. E assim a gente vai fazendo um rodízio. Então aqui, ó, a doação da produção já tá por aqui, viu, Márcio? Cinco livros que a gente tá entregando. Tem vários, várias, várias, várias... Tem aqui um... Aqui, ó, literatura policial. Enfim, tem vários aqui que a gente tá deixando aqui como doação. Vale a pena quem puder doar esses livros. Só procurar o Ministério Público Federal, Márcio. Muito boa a iniciativa. Obrigada.